E a Polícia Civil de Jundiaí procura por um homem que tem roubado comércios e consultórios médicos na cidade, em outros municípios do aglomerado urbano e até mesmo na Grande São Paulo. Este circuito de segurança, divulgado pela própria polícia, mostra a última ação que aconteceu nesta semana em um centro odontológico de Jundiaí. O homem chega na recepcionista e finge que está marcando uma consulta. Quando ele parece estar pegando documentos na mochila, saca um revólver. Ele ameaça a mulher e vai até o balcão, onde fica o dinheiro. Antes de sair, faz mais ameaças. O bandido é suspeito de praticar pelo menos outros seis crimes parecidos. Se você tiver alguma informação ou mesmo foi vítima desse bandido aí, você pode procurar a Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. O telefone é o DDD 011 4586 82 27.